Mundo Feminino, oferecimento Hospital Plastimed, referência em cirurgia plástica no Piauí e Evaldo Empreendimentos. Sejam bem-vindos ao Mundo Feminino, o seu programa da Band Piauí. E o período de São João já chegou. Imagino que você também está pensando em tudo de bom que está por vir nesse período de Arraiá. Tem uma quadrilha para participar e não sabe o que vestir? Vamos dar todas as dicas de roupas e acessórios para usar no São João com as meninas do Instablog Entre Amigas. A equipe do Mundo Feminino conversou também com o padre Anderson Fábio e historiador Fonseca Neto, que vão explicar tudo sobre os santos e as tradições desse período. E é claro, não poderia faltar muito forró e arrasta pé no nosso especial Festa Junina com a banda As Fulô do Sertão. Tudo isso e muito mais. Vem comigo! Há várias definições para a origem da Festa Junina. Uma delas diz que a festa surgiu nos países de origem católica. A folia foi introduzida para comemorar os dias de Santo Antônio, São João e São Pedro, que são todos comemorados no mês de junho. Mas você sabe explicar exatamente como surgiu essa tradição? Saberia dizer por que festejamos os três santos este mês? O Mundo Feminino foi descobrir com o padre Anderson e com o historiador Fonseca Neto, de onde surgiram as tradições culturais e um pouco da vida dos santos padroeiros do mês de junho. Confere! Comidas típicas, bandeirinhas, quadrilhas, festa e muita animação. É em junho que é comemorada a tradicional Festa Junina que reúne milhares de pessoas com um só objetivo, celebrar a vida. Dizem que ela surgiu nos países de origem católica, justamente para homenagear três santos muito importantes. Os santos são São Pedro, Santo Antônio e o famoso São João. Todos eles marcados por histórias de fé e dedicação a Jesus Cristo. Cada um dos santos, por exemplo, Santo Antônio, dia 13 de junho, São João 24 e São Pedro e Paulo, dia 29 de junho, eles têm uma riqueza muito grande para a igreja e para, digamos, a nossa compreensão de fé. Por exemplo, quando nós olhamos para São Santo Antônio, aliás, considerado santo casamenteiro, nós observamos que Santo Antônio foi um homem que, na sua palavra principal, ele tinha o amor. A regra de vida de Santo Antônio era o amor. Pedro foi chamado por Deus para uma missão muito específica, um pescador, homem simples. Jesus o chamou para uma missão específica de estar próximo dele e o confirmou na fé. Pedro, nós o conhecemos, por exemplo, pela sua forma rude. Ao mesmo tempo, aquele que negou Jesus por três vezes, e é o mesmo que Jesus chamou e deu a ele a missão específica de ser pastor da igreja. Talvez São João se destaque por ser o primo de Jesus. Nasceu ali seis meses antes do nascimento de Jesus e com uma missão muito específica, preparar o caminho do Senhor. Antigamente, o termo festa junina era denominado festa joanina. Olhando pelo lado da história, esses santos são comumente associados a simpatias, crenças e muita devoção. Quando jovem, a gente fez uma que pingava a vela e aqueles pinguinhos transformando a letra que seria do futuro marido. Foi uma mulher que eu pedi adeus e veio agora na época de Santo Antônio. Então ele mandou, que era um período agora do festejo dele, ele me mandou de presenteado. Estou muito bem satisfeito. De acordo com o historiador Fonseca Neto, as comemorações juninas são antigas, até no que se refere às vestimentas utilizadas. Essas festas de junho, elas serão essas festas milenares. Tem 20, 30, 40 mil anos que isso se celebra. Então, os portugueses, os africanos, os indígenas, em outros modos, sobretudo aqui do Trópico, do Pinambás, já mais celebravam também. O modo de roupa quadriculada é um tipo de vestir das camponesas, medievais, francesas, portuguesas, europeias. É o que está mais próximo de nós, cinco, seis séculos dessa tradição, sobretudo da quadrilha. Portanto, entre nós, a caracterização matuta da festa foi um passo na cabeça dos que celebram isso nas cidades. Já que agora sabemos que as festas juninas são uma mistura de religião e tradição, só nos resta aproveitar a folia de São João. E até quem não segue a religião pode aproveitar os festejos e caprichar nos pedidos e simpatias. Porque dizem que o Santo Antônio arruma mesmo o marido bom. Pelo menos é o que dizem. Eu vou pedir um para mim também. Agora, a música fica por conta das meninas da banda As Fulô do Sertão, que trazem o melhor do forró. Conversei sobre projetos futuros, de onde surgiu inspiração para a banda e muito mais. Confira agora! E hoje eu estou aqui com elas, essas três meninas talentosíssimas que formam a banda Fulô do Sertão. Como foi que surgiu essa banda? Bom, a gente se conheceu em 2014, né? A banda surgiu por esse amor que a gente tem em cantar, música regional, música nordestina. E aí eu entrei em contato com a antiga sanfoneira, que é a Vanessa Lobão, que ela tocou hoje na Orquestra Sanfônica. E na época eu tocava violão, comecei com violão na banda. E a gente começou a fechar repertório, e a gente foi se apaixonando cada vez mais pelo repertório. E através da colônia gonzagana, a gente conheceu as meninas, a Adnayane e a Tauana, que vieram somar e trouxeram inspiração de sobra para a gente continuar o projeto. E como foi que surgiu esse amor à cultura nordestina? Eu quero saber de cada uma qual foi a inspiração. Cada uma tem a sua individualidade e a sua inspiração, né? Eu nasci no meio de... eu nasci pela atriz, e lá meu pai ouvia muito rádio, entendeu? Onde passavam as músicas de Luiz Gonzaga. E isso me trouxe essa inspiração, desde pequena, sempre ouvindo música boa, né? A nossa música nordestina. E meu pai me deu um violão de presente com 11 anos. E isso eu aprendi a tocar violão. E estou aqui até hoje, né? Nesse projeto maravilhoso que é com as Flores do Sertão. Meu primeiro instrumento que eu ganhei de presente foi um piano, com um ano de idade. Eu acho que meu pai já sabia o que ia dar no futuro. Então eu acho que já começa daí, né? Até contato com o instrumento musical, com a música. E com o Luiz Gonzaga, com o Dominguinhos, esse repertório lindo, maravilhoso, que a gente se identifica bastante. A gente se conheceu na Colônia Gonzaga e Ana, e eu peguei a Zabumba e fui tocando até aprender. A gente começou a ensaiar o repertório. Acho que essa paixão já nasceu com a gente mesmo. E a composição? Bom, vocês tocam músicas super conhecidas, mas também fiquei sabendo que tem a de vocês, que vocês compõem também. Me fale um pouquinho sobre isso. Bom, essa inspiração, ela vem com o tempo. E do nada vem uma melodia, uma letra que te inspira. E quando você termina, a gente fica pensando, meu Deus, foi eu que vi essa coisa tão linda. Porque as nossas músicas, modéstia à parte, são muito bonitas. E vem a soma das meninas, as ideias das meninas. Nunca é uma música só nossa. Eu mostro aqui uma proposta, a gente vem e dá uma ideia, joga a Tawana, vamos fazer isso aqui. E fica uma coisa bem conjunta. O grupo é muito unido em relação a isso também. São músicas lindas. Agora, como foi que surgiu esse nome? Fulô do Sertão. Então, a gente queria juntar uma coisa que é muito nordestina, que é a fulô, nessa forma de falar mesmo fulô, bem sertaneja, com o sertão, que é o lugar onde a gente vive. Então, a gente uniu essas duas coisas e é a nossa cara, a nossa leveza, o nosso jeito de ser também. Fiquei sabendo que vocês guardam um batonzinho escondido no short, embaixo do vestido, para retocar durante o show. Eu quero saber de tudo. Bom, mulher nunca deixa de ser vaidosa, né? Sempre, sempre tem algum segredo. E nós, como nós estamos no palco, às vezes não tem como pegar a bolsa ou ir no camarim rápido retocar a maquiagem, a gente tem um segredo, que é o batom. A gente sempre está com o shortinho por baixo e o batom escondido. Deu intervalo de almoço que a gente pega o batom, passa ligeirinho para sempre estar no clima e bonita, como sempre. Quais são os planos futuros? Claro. Nós esperamos que até final do ano estejamos com os nossos CD em mãos. CD e algum material para nós podermos também está distribuindo a cultura através do nosso material, CD, DVD. E a gente está investindo nisso. Eu queria também fazer uma ressalva na nossa vestimenta. Vocês podem observar que é diferente. Roupas floridas, a Cury falou sobre a questão da alegria. E a gente tenta retratar isso também através das roupas. Seja uma flor no cabelo, seja a sandália de couro, o vestido florido, o chapéuzinho. Então, assim, a gente está resgatando a cultura também através da vestimenta. Adorei o estilo de vocês e eu quero tocar um pouquinho. Por favor, vocês me ensinam? Com certeza. Segue nesse vídeo. E aí Música